Uma moto Se tivesse com a moto você ia fazer o que, tia? Ah, aquelas minas ali, ó Se tivesse com a moto, ela tá na minha garupa e tal Tipo assim, cara, legal Legal, aí São Domingão chato, sem porra Não tem motor, ninguém faz amor, mano É que nem aquela música lá Se eu tivesse motor, você fazia amor Se eu tivesse motor, você fazia amor Aí não, hein Já que ele tá gravando, não é que você viu, não Caralho, não parece que você ficou com uma boba, né? Gol, gol, gol Toma, caralho Filma, olha, olha, olha Caralho, viaja, mano Grava aí, grava aí, grava aí Grava aí, deixa cair, mano Qual que é só? Filma o rosto Aí, esse maluque é bicho, é isso? Bicho é meus homens, é só Deus Ó Olha, cara Ele tá mostrando o braço Vou já desenhar o piano que deixa aqui Todo mundo indo pra festinha e nós aqui É Deu chute aí, moleque? Vixe Oi, Dinei Chega aí, Joe Parecendo YouTube, mano YouTube 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 Ah Satanás 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 Começar esse iate O dia inteiro é o maior caralho, né? Não acaba não Tá gravando, velho Maté, né? Legal 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 Vamos lá, buscar o barato Ah, Renan? Ah, eu tô sem dinheiro, mano Olha o direito aí, vamo lá Não, eu cumpro de rode Tem que entortar Vamo lá Tem que entortar? Vamo lá Vamo lá Vamo lá pra casa, não? Vamo lá Vamo lá caminhada e encher a cara e tal Uma domingueira chata, tá ligado? Domingo chato, nós tem que encher a cara, mano Ó, do jeito que nós tá aqui, nós tá bom É isso mesmo Daqui a pouco nós tá ruim Depois você continua filmando, você vai ver O único bom vai ser eu Aqui, mano Vamo pegar um então Aqui, mano Eu sou tipo motorista Ligado Caliente Não, né? Eu sou um sonho e volta ruim É daquele jeito Não, só botar o salão Eu queria aqui Isso aí Eu vou convidar nós Assim, de si mesmo Que também E tal E aí E aí